Eu tenho fermento que não triplica, mas ele me dá ótimos pães, tá tudo bem, mas eu sei que ele é saudável. Por quê? Porque o tempo que ele demora pra duplicar é o tempo aceitável, porque o comportamento dele é previsível, né? Porque no final ele me dá bons pães, tá? Então isso é que você tem que considerar. E também, se você tem um fermento extremamente hidratado, que tem muita água, talvez ele não vá ter estrutura suficiente pra crescer demais, mas ele vai te dar excelentes pães. E às vezes você tem um fermento que não é muito hidratado, mas ele tem estrutura, então ele cresce e fica lá no pico um tempo. Por quê? Porque ele tem estrutura, tá? Então tem que pensar nisso também, beleza?